Força bruta. Tendo também um vídeo mais específico já publicado, aqui iremos apenas resumir. Sem dúvidas, são animais com alta força, tanto de explosão física, talvez as maiores explosões físicas da Ordem Carnívora, como em demonstrações de tração, por exemplo. Em termos reais, o maior deles que se destaca, tigre. Ele possui uma força tremenda, capaz de transportar animais muito maiores e mais pesados do que eles, como cavalos, vacas e até búfalos. Um tigre pode transportar um cavalo ou uma vaca a dezenas e até centenas de metros do lugar onde a matou. Um tigre arrastou um touro morto ou um gauro por cerca de 13,5 metros. Este touro não podia ser movido por 13 homens. Uma tigresa foi vista nadando em um rio com uma vaca na boca. Outros exemplos poderiam ser da própria onça-pintada. Mesmo sendo um animal grande, em termos proporcionais, ela está altamente elencada. Houve um registro de uma onça-pintada com cerca de 41 quilos que arrastou uma carcaça de 180 quilos de novilha por cerca de 200 metros em uma ravina íngreme e rochosa em uma floresta densa.